Música Vamos falar aqui com a Almir da equipe mexicana Ex-profissional, conhece bem aquela terra lá, jogou bola lá Almir, o que fazer para comandar esse time e buscar essa vitória hoje aqui no campo do... Onde nasceu o fenômeno, no São Cristóvão? É o prazer que eu tive de jogar aqui no São Cristóvão Ter sido campeão dos amigos que vêm no México, onde eu também vivi 20 anos É aí um grupo que traz sempre um pouco a revestir, a Valdemir E nós esperamos fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória, né? Comete um golzinho? Não, gol é consequência do jogo Valeu, bom jogo para você, jogador famoso falou aqui com a Almir Colou a bola, 17 horas 7 minutos e começa a seleção carioca contra a seleção mexicana Olha aqui Tocando a bola aqui para o carioca, Almir na marcação Deu o caderno para pegar os nomes Hum, quase Quase Bateu dali Protegeu Defendeu o goleiro Invadiu a hora, olha o perigo Cara a cara Tocou para trás Bateu, defendeu o goleiro Defendeu o goleiro mais uma vez, goleirão O nome dele é o Pedro Alves Garantiu 0x0 ali o goleiro Pedro Alves Mudou a camisa Almir Falou com a gente ali na entrevista Botou a saída Campão para jogar um bom futebol Partiu para cima dele Desarmado na bola Recuperou Botou na frente, olha o perigo Opa Mandou seguir Mandou seguir Parando até o Zapata Virou lá do outro lado O Atza Dominou com categoria Cabeludo o Atza Olhou para um lado Tocou para o outro Sentou essa bola Olha o perigo Cara a cara Clare Opa A recupera Cara, dele no carrinho ali No vazio Cara, o time bom de bola 19 Qual o nome dele Bateu Defendeu Goleiro mais uma vez Pedro Alves A Almir já tomou a frente ali Sabe tudo de bola A Almir Dois em cima dele Clareou Vai levar lá dentro Vai levar lá dentro Defendeu o goleiro Defendeu o Pedro Alves Madurinho e Madurinho Vai para lá que eu vou para cá Oi Oi Aqui ele sabe Ele aqui sabe Boa bola Parou, parou, parou Falta do Ele é do azul Seleção carioca Até agora não deu um chute a gol Sequer O gol do tiro da equipe do Médio Madurinho e Madurinho Bom de bola Clareou Foi só falar com os caras No passado do meio campo Olha o perigo Partiu para cima Levou para o pé esquerdo Bateu Pela linha de fundo Falta lá na direita A favor da equipe mexicana Quem está na bola é o Almir Almir está com a 48 agora Bate bem na bola o Almir Está autorizado Bateu Cortou a zaga Vai passando Supongo a equipe do Rio Dominou Zapata Levantou a cabeça Fatiou E cabeceou Defendeu o Pedro Alves Mais uma vez Opa Galera aqui fora Está falando que ele é doceiro Olha o perigo Falta na entrada da área Zagueiro perdeu Gorreirão perdeu A passada Largou Olha a madeira Falta ali Lance de um monte de perigo Passou meu cartãozinho ali para ele Acertou o Juninho Golreirão Golreirão da seleção carioca Tomou de uma amarela ali Cinco homens na barreira Está autorizado O homem sofreu a volta Bateu Na trave Que perigo Do travessão Almir fatiou Bateu Impedimento Está impedindo Parou 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 Vai tocando a bola Vai tentando se acertar A equipe do Rio Está passando Ele é o mar Virou aqui do outro lado Deu uma arrancada Boa bola Soltou aqui na lateral Passou o Rafinha Recebeu É o índio Olha o perigo Clareou Cara a cara Bateu Defendeu Pedro Alves Que perigo Vai garantir Nesse 0x0 Golreirão Golreirão da equipe do Rio Parece que a equipe Equipe carioca Parece que está cansada Vai mais Vai mais Levantou a cabeça Tocou aqui no meio É o Ades Perdeu a bola Eliomar Eliomar Cérebro do time Tocou É radar Cara a cara Clareou Pepeu Ameaçou Bateu É Gol do México Tava demorando Tava demorando Essa é o goleiro Pedro Alves Nada pode fazer Que beleza Quando são 17 horas e 27 minutos Equipe mexicana 1x0 Isso Estou lá no goleirão Porteiro Ele chama o goleiro Lá de porteiro Qual o nome do porteiro Raul 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 Chamou o Raul Chamou na tabela Boa bola Defendeu o Pedro Alves Trouxeram o goleiro Zagueiro Zagueiro No tempo da bola O careca Lá certinho Eliomar Estou ali no meio Boa bola Libre de corpo Olha Eliomar Dando a arrancada dele Boa bola Boa bola Virou aqui do outro lado Cortou o zagueiro Cortou o zagueiro Piu Vai pra lá Que eu vou pra cá Eita Time do Time carioca O time carioca Está completamente perdido Em campo Categoria Categoria Camisa 22 Boa bola Boa bola Que beleza Cara a cara Cortou o zagueiro No último lance Olha a caneta ali Está registrada Está registrada Olha o perigo Está lá Pra cá Bateu Opa Balançou Opa Mandou seguir Mandou seguir E Botou o goleiro Na fogueira Saiu o Pedro Alves Muito tranquilo Ele Má protegeu bem Marcação Está em cima dele Opa Falta Olhou de cara feia Não gostou não Bom de bola Isso é campeão Pelo Botafogo Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Bateu pela linha De fundo Boa bola Fatiu Cortou o zagueiro Dominou com categoria Soltou lá no lateral Dominou e a Baneira mandou seguir, essa não deu impedimento não, balançou pra lá, pra cá Vai brincando ali nas águas da equipe do Rio, limpou o lance Levou o pé esquerdo, bateu, defendeu o Pedro Alves Vai garantindo, vai garantindo o Pedro Alves, melhor em campo da equipe do Rio Errou o passe, capricha, capricha mais um pouco Tempo tá fresquinho pra jogar um bom futebol, a galera não compareceu, mas os dois times estão correndo a barbaridade O Leomar não dominou, Juninho, chamou na tabela, vai entrar, cortou o zagueiro Clareou, ih, vai pra lá que eu vou pra cá, bateu, opa, é pênalti Pênalti contra a equipe carioca, olha lá o homem se apresentando lá, ó Já pediu a bola, vem comigo, é minha Vou me consagrar Mas deu falta na entrada da área É pênalti Pepeu botou a bola debaixo do braço e falou, é minha Almi tá conversando com ele ali, ó 17 horas, 46 minutos, pênalti a favor da equipe do México Ó, três passos na bola, conferiu o lance, quem tá? Debaixo da trave é o goleiro Pedro Alves Tá autorizado, hein? Correu o Pepeu, bateu, defendeu o Pedro Alves! Gol! Gol do México! Isso é uma covardia, o goleiro foge na defesa, a zaga não chega Quando são 17 horas e 47 minutos, equipe mexicana 2 a 0 Faltou vibração ali na equipe carioca Boa bola, boa bola Ó, mais um lance ali, ó Levanta a cabeça, bateu Bola pra fora! Ah! Quando termina o primeiro tempo, a equipe mexicana 2 Equipe carioca 0 Vamos lá falar com a rapaziada lá Vamos falar aqui o goleirão Pedro Alves da equipe do Rio Tá fazendo um partidaço, mas infelizmente a equipe tá perdendo por 2 a 0 Pegou o pênalti ali de forma brilhante Mas a zaga não colaborou O que que tá vendo aí, Pedro? A gente tá correndo muito errado ali nesse meio de campo A gente tá deixando ele botar essa bola no espaço Ele tem um atacante rápido Tá jogando no espaço dos nossos zagueiros A gente tem que encurtar um pouquinho mais o jogo deles Não deixar eles pressionar um tanto a gente assim lá na parte de trás E quando chegar na frente a gente também tem que atacar o espaço também Pra poder sair na cara do gol Se Deus quiser a gente vai fazer alguns gols aí pra diminuir esse placar Verdade, pelo que o canal Jogador Famoso tá vendo Se a equipe fizer gol, o Pedro Alves garante lá atrás Correto? Tamo aí Jogador Famoso falou com o Pedro Alves Seu filhão? Seu filhão? Meu filho, meu filho Valeu, forte abraço aí Valeu Hoje o canal Jogador Famoso vai falar aqui com o Eli Omar Campeão pelo Botafogo em 95 Campeão brasileiro, também campeão da Copa Comembolo em 93 Tá comandando o time dele aqui Mas o time tá jogando pouco aí O que fazer pra corrigir essa equipe aí Buscar um empate contra o pessoal do México? Buscar um empate não Buscar vitória A gente não joga pra empatar não Ah, tem que corrigir alguns erros ali O pessoal não joga bola há muito tempo Todo mundo veterano já na base de 50 Verdade E juntou a galera pra poder jogar A galera já jogava junto Mas não joga bola já Tem mais de 5, 6 anos Então é normal esses erros que tenham acontecido aí Mas a gente vai acertar agora e vai virar esse jogo Eli Omar O time tá sentindo assim no preparo físico, na tua opinião? Com certeza A galera não joga bola Cada um tem a sua profissão Cada um tem o seu compromisso No dia a dia Entendeu? A galera não vem jogando bola O condicionamento físico é primordial aqui Esse campo é pesado Beleza, muito obrigado O canal Jogador Famoso Falo com o Eli Omar E a galera do Botafogo Eu como botafoguense Agradeço pelo que você fez aí Pelo clube aí Por nós aí Valeu, meu amigo Valeu, meu irmão Muito obrigado, hein Valeu 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 Obrigado.